Música O Centro Universitário Senac Campos do Jordão, ele colaborou e montou junto com as associações e com a Secretaria de Turismo o quarto fórum de desenvolvimento do turismo de Campos do Jordão O que Campos do Jordão está fazendo aqui nessa noite é iniciar todo um processo para a elaboração do seu plano diretor onde nele ela pretende estabelecer todos os caminhos para onde ela vai chegar a ser uma cidade referência em matéria de turismo O evento dessa magnitude trazendo o poder público para conversar com a academia, com a sociedade civil, com a iniciativa privada então no momento que a gente consegue trazer essas pautas é justamente onde a gente começa a caminhar a gente para de ficar só no potencial para ser o real, para falar assim, olha isso está acontecendo A gente tentou trazer fundamentos que guiaram outras economias, microeconomias, cidades ou macroeconomias durante a junção de vários países e as ciclovias por toda a Europa, por exemplo, num processo de criar uma economia sustentável com base no turismo, no ecoturismo e aí um pouquinho mais centralizando na bike O Campos do Jordão tem uma história muito associada ao mountain bike no Brasil o primeiro campeonato brasileiro de mountain bike aconteceu aqui em 1989 a primeira prova de mountain bike do estado de São Paulo aconteceu aqui em 1988 e antes disso, o primeiro evento de cicloturismo de mountain bike no Brasil aconteceu também em Campos do Jordão Eu procuro sempre dizer que a cidade quando é boa para quem vive, ela também é boa para o turista Então o nosso recado hoje da Associação dos Amigos do Caminho da Fé para o Fórum de Desenvolvimento aqui em Campos é assim, olha para esse produto e planeja a cidade para atender necessidade desse ciclo viajante O evento foi uma criação colaborativa do SENAC com a Secretaria de Turismo e que envolveu diversas associações da cidade de Campos do Jordão com diversos palestrantes, alguns internacionais, para poder trazer a importância da marca de Campos do Jordão e sobre o place branding Aí eu trouxe vários megatrends que estão vinculados à natureza e curtir por exemplo, foco em saúde, saúde mental, megatrends sobre tecnologia megatrends sobre mobilidade, sobre maior conexão, globalização e como esses diferentes megatrends vão impactar e podem nos ajudar com várias soluções Esse evento trouxe uma contextualização sobre quem são os turistas de Campos do Jordão os residentes de Campos do Jordão fazendo um conceito de personas para fechar o evento, uma apresentação da marca de Campos do Jordão o place branding de Campos do Jordão, o lançamento da nova marca da cidade A ideia do place branding é sempre você pensar no bem comum daquela cidade, daquele estado, daquele país no sentido de atingir um objetivo que normalmente é de atração de turistas Então isso para Campos do Jordão é uma coisa muito importante Campos do Jordão está precisando de um redesign se reposicionar no mercado e isso foi feito através de um processo muito técnico Depois desses dois dias de fórum eu saio daqui convencido de que há mais estilo na cidade de Campos do Jordão e é que abraçar essa nova iniciativa vai fazer com que o turismo aqui em Campos decole de uma maneira que a gente nunca viu E ter um fórum de turismo que planeja o nosso futuro pós um cenário que a gente não esperava ele é muito importante porque a gente tem rumos para poder seguir a gente tem caminhos ali que a gente sabe que vai dar certo para poder voltar ao Rio de Campos do Jordão a voltar como era o turismo ali antigamente e aí